Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo, e esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para falar sobre cada um dos resultados do UFC 248, que terminou agora há pouco. Tivemos aí na luta principal Israel Adesanya contra o El Romero, já tem vídeo postado falando só dessa luta aqui no canal, e também tivemos no Coming Event outro cinturão, que foi o cinturão peso palha da Willi Zeng, que a Ioana tentou tomar, mas não conseguiu, mas também tem um vídeo postado aqui só falando dessa luta. Então, no final desse vídeo vai aparecer os dois vídeos específicos para cada uma das disputas de cinturão, que você pode clicar e assistir. Nesse vídeo eu vou resumir os vencedores de cada uma das lutas, lembrando que tivemos brasileiros nesse card. Então, começando ali pelo Dana Batgarel, que venceu o Guido Canetti por nocaute no primeiro round com 3 minutos e 1 segundo. Na segunda luta da noite a gente teve o Giga Shikadze vencendo Jamal e Mirs, por decisão dividida dos juízes. Tivemos na terceira luta o Gerald Mirshaert vencendo Derwin por finalização no terceiro round com 3 minutos e 13 segundos. A diferença de tamanho dos dois era bizarra, né? O Derwin é muito pequenininho. Próxima luta, brasileiro Rodolfo Vieira venceu por finalização o Saparbek Safarov com 2 minutos e 58 segundos do primeiro round. O brasileiro tomou um chute ali que realmente machucou muito o olho dele, ficou um inchaço bizarro, o olho dele fechou. Se a luta fosse por intervalo, eu tenho minhas dúvidas se o juiz deixaria continuar, né? Porque o médico provavelmente ia entrar e ia ver ali seu olho e está completamente fechado. Então, você não vai poder lutar, né? Mas a sorte é que o Rodolfo Vieira é muito eficiente no chão. Ele conseguiu derrubar o Saparbek Safarov, que pra quem não sabe é um cara que defende muito bem as quedas. Inclusive chegou a defender uma ou outra tentativa. Ele tinha 100% de defesa de quedas. Mesmo assim, o brasileiro conseguiu derrubar e conseguiu ali aplicar a finalização. Eu gostei muito do Rodolfo Vieira porque ele é muito eficiente. Ele não precisa de muito tempo ali por cima pra achar uma finalização e dessa vez foi um Katagatame de novo, né? Então, gostei muito da performance do Rodolfo Vieira. Conseguiu derrubar ali muito bem. Eu achei que ele teria um pouco mais de dificuldade, ele conseguiu derrubar muito bem. Então, eu fiquei muito feliz com a performance do brasileiro e não vejo a hora de ver ele lutando de novo, né? É sempre bom a gente assistir caras desse tipo, assim como Demian Maia, Charles do Bronx. Caras que entram ali, que são bons numa determinada área e que ele vai atrás daquilo, uma estratégia traçada e consegue realizar e muito bem, né? Aplica uma queda bonita, busca a finalização, finaliza daquele jeito efetivo. Eu gosto disso. Eu gosto de cara objetivo, que entra ali e vence com clareza. Não deixa na mão do juiz nem nada do tipo, né? Na próxima luta, a gente teve o Mark Madsen contra o Austin Hubbard, que quem venceu foi o Madsen por decisão unânime dos juízes. E na última luta do card preliminar, tivemos a volta do Sean O'Malley, que venceu o José Quinones por nocaute técnico com 2 minutos e 2 segundos do primeiro round. Sean O'Malley que voltou aí já dando show de novo. Realmente, o moleque é muito bom. Conseguiu uma excelente vitória. Se emocionou ali na hora de dar entrevista, porque estava há muito tempo parado e etc. Então, Sean O'Malley voltou muito bem. É um cara que eu gosto bastante de assistir e espero que ele volte à atividade em breve, né? E entrando no card principal, a gente teve o brasileiro Alex Cowboy vencendo o Max Griffin por decisão dividida. Luta apertada e difícil aí para o Alex Cowboy, mas ele conseguiu vencer, pelo menos na visão de dois juízes, né? Ainda bem porque os dois vinham numa fase ruim, então quem perdesse poderia ser mandado embora. Então, o Cowboy com essa vitória consegue dar uma respirada aí e, por enquanto, deve continuar no UFC, né? Na próxima luta, a gente teve o Neil Magny vencendo o Li Jingliang por decisão unânime dos juízes. Foi um triplo 30-27 para o Neil Magny. Li Jingliang é um bom lutador, mas realmente cansou muito rápido, então acabou sendo dominado pelo Neil Magny. Na próxima luta, a gente teve o Benio Daryushi vencendo o Drakkar Close com um minuto do segundo round. Benio Daryushi conseguiu uma excelente vitória. É um bom lutador, inclusive. Os dois trocaram golpes ali. O Benio Daryushi sentiu primeiro, mas começou a devolver e depois o Drakkar Close, que acabou caindo, né? Então, foi um nocaute espetacular, né? Porque quase que um foi nocauteado e ele que nocauteou. Então, realmente, foi uma vitória bonita aí do Benio Daryushi. E entrando agora no Komin Event, a gente teve a chinesa Weili Jingli vencendo a Ioana, a ex-campeã, por decisão dividida dos juízes. Como eu disse, tem um vídeo já postado aqui no canal e separado só falando dessa luta. E tivemos aí na luta principal Israel Adesanya defendendo seu cinturão contra Yoel Romero. E quem venceu por decisão unânime dos juízes foi o Israel Adesanya. Então, eu fiz um vídeo só falando do resultado dessa luta também, que também vai aparecer para vocês aí no final desse vídeo. Enfim, esse foi o card completo. Um card bom, lutas boas. Gostei do card, gostei das lutas, com exceção de algumas, né? Relembrando, teve a luta principal aí que eu não gostei muito, mas em compensação a penúltima eu adorei. Então, foi um card aí que na média saiu bem melhor do que eu esperava, né? Porque nos nomes realmente tinham lutas boas. Mas eu gostei, no geral. Tivemos aí nocaute, tivemos aí finalização do brasileiro, tivemos lutas parelhas, tivemos esse nocaute do Ben Derrush, que foi meio que uma virada. Tivemos aí a trocação insana da Willy Zeng com a Ioana. Então, muitas lutas boas. Claro, tive essa grande decepção, porque a luta principal não foi boa. Mas, no geral, eu gostei desse card, gostei desse evento, que foi o UFC 248. Mas, enfim, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Vocês gostaram do card? Não gostaram? Comenta tudo aqui embaixo. Deixa o like nesse vídeo se você gostou, não esquece, né? E também se inscreve no canal e deixa o sininho ativo, porque assim você não perde nenhum vídeo novo. Eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!